Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Atenção, a notícia não é muito boa, gente. Para quem solicitou empréstimo consignado do Auxílio Brasil, eu preciso trazer essa informação, essa verdade do que está acontecendo. Espero um pouquinho que eu vou te explicar, mas antes faz um favor, aqui embaixo no botão vermelho, se inscreva no canal, esmague o dedo aí no like e compartilhe muito esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você fez empréstimo com a Caixa, com o Banco Pan e agora com o meu tudo, muita atenção. Olha só, o meu tudo, que está representando ali a QL, Sociedade de Crédito, eles já começaram a mandar e-mails e mensagem para quem solicitou, dando a informação que foi reprovado. que não foi aprovado, ou porque sou de política de crédito, ou porque a pessoa não atendeu os critérios do banco, ou ainda porque o banco entende que você não pode comprometer essa renda. Então assim, milhares de pessoas ficaram na expectativa do meu tudo conseguir liberar o empréstimo. Algumas pessoas conseguiram o empréstimo, mas a grande maioria começam a receber essas mensagens agora, se você é uma delas, deixe aqui nos comentários. Mensagens que, olha, seu crédito foi aprovado, não vai dar para seguir com o seu empréstimo. É lamentável, né gente? Cada vez que aparece uma instituição, cria-se a expectativa e depois eles se caem na real ou realmente se perderam e começam a reprovar um monte de gente. Foi assim agora com o Banco Pan e agora também com o meu tudo. Ah, é a política, estamos sendo transparentes, estamos preocupados que a sua vida financeira está mais, reprovando. A Caixa Econômica também, federal, reprovou muita gente e colocou algumas barreiras, por exemplo. Quem não recebe pelo menos três meses, já o benefício não pode solicitar. Quem foi convocado para fazer a atualização do cadastro e não foi, também não vai poder solicitar. Quem tem débito com a Caixa, tem que ir até a agência, mas a pessoa vai até a agência e também não está conseguindo o empréstimo. Estou procurando quem conseguiu o empréstimo e já entrou o valor, porque a grande maioria não está conseguindo realizar o empréstimo. Se eu estiver equivocado nesse pensamento, nessa impressão que eu estou tendo, pode deixar aqui nos comentários. Nosso canal, canal aberto, tá? Vou fazer aqui rapidamente para trazer essa informação, um vídeo rápido, curto, com a voz bem debilitada, né? Mas eu não podia deixar de trazer essa informação para você. Será mesmo que não tem consulta, SPC? Será mesmo que o empréstimo consignado é para todo mundo? Até que tem restrição pesada, ou restrições leves, ou pendência com a Caixa, é para todo mundo. Será mesmo? Fica aqui, esses três bancos que estão fazendo, a grande maioria estão sendo reprovados. Ué, você podia fazer mesmo com restrição? E agora, por que está tendo tanta reprovação? O que você acha? Deixe aqui nos comentários. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.